A atriz Fernanda Vasconcelos está curtindo o ar do interior paulista na companhia de seu marido, o ator Cássio Reis, e o único filho do casal, o pequeno Romeu, está com oito meses de vida. Ele é o primeiro herdeiro da atriz, que engravidou aos 37 anos. Já por lado de pai, o bebê tem um irmão mais velho já adolescente. Noa, de 14 anos, é fruto do antigo casamento de Cássio com a atriz, o casal, que está junto há cerca de 10 anos, adora viajar, e ao que tudo indica o gosto será passado para o filho, ainda prestes a fazer seu primeiro ano de vida. O pequeno já desfrutou algumas viagens especiais com os papais famosos. Logo no início do ano, Romeu foi conhecer o mar, já nas águas da Bahia, em um luxuoso hotel no município de Santa Cruz Cabralha. Mesmo quando está em casa, o bebê está rodeado pela natureza. Fernanda Vasconcelos e Cássio